Tem o objetivo de proporcionar assistência a profissionais que estão em sofrimento emocional Canga para os militares significa companheiro mais próximo Aquele com quem se tem mais afinidade que possa ajudar nos momentos difíceis Então se nós estamos todos os dias aqui, eu consigo identificar quais são os sinais de alerta Aquele sinal de ideação suicida, de depressão, de ansiedade O atendimento aos policiais já é feito por uma equipe multidisciplinar do CAPES Composta por assistente social, fisioterapeuta e psicólogo Nós fazemos esse primeiro acolhimento para verificar se aquele evento foi um evento Que pode ser administrado de uma maneira tranquila por aquele militar Ou se haverá necessidade de suporte de algum tipo de assistência em saúde mental De 2014 ao primeiro semestre de 2024, 20 policiais tiraram a própria vida no estado do Maranhão Cinco desses casos foram de feminicídio seguido de suicídio O número de policiais morrendo em decorrência do sofrimento é maior do que em atividade policial Por isso, falar de saúde mental é tão importante Obrigado